Fala meus queridos, aqui é o Gabo Estolhador e a gente vai lá pra fase A Corredeira no Keio de Canguru. Assim que esse portão se fechar, é só a gente olhar pra esquerda pra pegar mais um cristal. A Corredeira no Keio de Canguru. Nesse momento, é muito importante que a gente pegue esse poder de fogo aqui em cima e volte um pouquinho pra queimar uma tábua que tá bloqueando uma passagem secreta. Aqui a gente vai pressionar um botão que vai permitir que a gente entre numa fonte eterna. A Corredeira no Keio de Canguru. 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 Corredira 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 no Keio de Canguru. Vamos lá. Antes de progredir aqui, a gente vai ter que ir atrás mais uma vez de um poder de fogo para que a gente consiga pegar uma parte de coração. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Oh. Tchau. 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 Tchau.